A Quanto Tempo Menina, loiras, tranças, pouca idade Mas essa cruz pequenina foi para ti felicidade Essa cruz no teu peito pendurada A imagem de Jesus Que tu trazes bem guardada Essa cruz De madeira pobrezinha Só amor ela traduz Porque é minha, muito minha Hoje és mulher Bem eu sei Tens na vida a ilusão E a tal cruz que eu te dei Está junto ao teu coração Deus queira que tu aguardes Pela vida fora querida Pois sou eu, tu bem sabes O amor da tua vida Essa cruz No teu peito pendurada A imagem de Jesus Que tu trazes bem guardada Essa cruz De madeira pobrezinha Só amor ela traduz Porque é minha Porque é minha Muito minha Essa cruz De madeira pobrezinha Só amor ela traduz Só amor ela traduz Porque é minha Muito minha